Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Professor Rafa Jesus aqui do canal, tá lembrando? Muito sumido nesse final de ano, mas final de ano sabe como é que é vida de professor. Corrige prova, prova de recuperação, prova de revisão, porta de vestibular, mas vamos que vamos. Retomando agora então nessa reta final, você deve estar pensando assim, mas Rafa, retomando agora em dezembro, espera mais um pouco, curte mais as férias. Não, quero fazer um trabalho já com você que quer ter um excelente ano aí em 2017 pra que a gente comece agora, tá? E o que nós vamos fazer? Minha ideia é o seguinte, eu vou gravar uma série de 4 ou 5 vídeos, tá? Com alguns temas pra que você analise o ano de 2016. Como assim, professor? Muitos de nós começamos um novo ano, 2017, por exemplo, sem analisar como é que foi o nosso ano de 2016. Você não observa os pontos positivos, os pontos negativos, o que você poderia ter feito pra melhorar, o que você poderia ter feito que não te atrapalharia tanto em alguma certa situação que não deu certo pra você. E é isso que eu vou levantar certos pontos nos próximos vídeos, tá? Pra que você possa finalizar o ano de 2016, pra terminar 2017. Joia? Então qual que é a ideia? Hoje eu passei só pra dar um alô, só pra ver o que você acha dessa ideia, tá? Não gravei os vídeos ainda, vou começar a gravar. Então deixa no comentário. Poxa, Rafa, legal, ideia boa, pode me ajudar? Ah, Rafa, acho que essa ideia não tem nada a ver, ó. Tenho uma outra ideia pra você. Então vamos bater um papo, galera. Tô com saudade de gravar vídeo aqui e vamos voltar com tudo, certo? Então a ideia era essa hoje, só te convidar pra essa sequência aí de 4, 5 vídeos pra eu levantar alguns pontos chaves pra você analisar 2016 e começar com tudo em 2017. Ai, professor, eu tô indo pro terceirão. Professor, eu tô indo pro cursinho. Ai, professor, eu tô na sexta série, sétimo ano, oitavo ano. Não importa, pra qualquer situação, essas dicas que eu vou dar pra você analisar o seu ano vai te ajudar. Professor, eu que fazia cursinho e passei no vestibular, também me ajuda? Também eu faço isso. Então eu sou professor, já trabalho, logo, logo eu vou pegar, fazer uma análise do meu ano completo de 2016 e optimizar pra 2017. Fechado? Então deixa o seu comentário aqui, deixa o seu like se você gostou dessa ideia e segura que a semana que vem nós vamos começar com essa série, se vocês toparem. Fecharam, galera? Um grande abraço e eu te vejo semana que vem.